Durante a campanha eleitoral, o então candidato Lula repetiu, detalhou, justificou várias vezes que não seria candidato à reeleição. Ele falou isso várias vezes, fez questão de repetir isso várias vezes durante a campanha. Terminada a eleição, já no período de transição, começou a mudar de ideia. Hoje ele fala claramente em ser candidato à reeleição, o PT falar isso, enfim. Quer dizer, o que explicar para o eleitor? O que é campanha, é bravata e não vale mais nada? Qual é a justificativa para essa mudança tão brusca da eleição para cá? Olha, Escolésio, primeiro eu acho que não é bravata. Eu acho que muitas vezes as manifestações que a gente faz na política, elas são muito fruto do momento, da circunstância, da análise de um cenário que a gente está vivendo. O país não tinha vivido um 8 de janeiro. O Brasil não tinha vivido uma tentativa de golpe de Estado. O Brasil não tinha vivido um processo de tentativa de não reconhecimento do resultado da eleição, que colocou para nós o risco de uma crise institucional sem precedentes. E acho que o presidente Lula, ele não tem uma decisão a respeito disso. Eu espero que ele trabalhe com essa hipótese, porque eu gostaria muito e quero que ele seja candidato à reeleição. Não vejo outro nome que reúna mais condições de continuar cumprindo esse papel de união, de reconstrução, para que o Brasil possa virar a página desse cenário de ódio, de intolerância, que tem essa sensibilidade, e ao mesmo tempo pensar num protagonismo do Brasil no cenário internacional e ter um olhar prioritário para o combate à fome, da desigualdade. Então, o Lula é uma figura ímpar do ponto de vista das qualidades que ele tem. Então, eu acho que a conjuntura na política sempre, ela cria situações novas, fatos novos, e espero que o presidente possa, de fato, considerar essa hipótese e que no momento, lá na frente, quando essa decisão tiver que ser anunciada, seja anunciada para aquilo que for o melhor para o Brasil naquele momento. Muito obrigada.